Viver como as flores, certa vez, preste atenção, um discípulo perguntou ao seu mestre, mestre, como faço para não me aborrecer com algumas pessoas que falam demais e com as outras que são ignorantes e outras ainda que são indiferentes? Sinto o ódio das que são mentirosas, sofro com as que caluniam. E o mestre aconselhou, pois viva como as flores. Repare nessas flores, continuou o mestre, apontando lírios que cresciam no jardim. Elas nascem do esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mancheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as próprias culpas, mas não é sábio. Então, preste atenção, que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimento. Exercite a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Olha que delícia de texto. A linda parábola, viva como as flores, nos convida a olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Que seu dia seja sereno, leve e alegre. E que tudo à sua volta o envolva de paz e amor. Enfim, viva como as flores. Viva como as flores. Viva como as flores. Viva como as flores.